Louvor a Deus! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, ao seu canal, sua capela virtual. Aqui nós rezamos diariamente a liturgia das horas, as laudes, as vésperas e as completas, oração da manhã, da tarde e da noite, e também diariamente os nove meses com Maria, com o livro do padre Luiz Erlin, onde tem algumas falas que é como se fosse Nossa Senhora. Então, vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como é importante nós sempre clamarmos o Espírito Santo, e traçarmos o sinal da cruz em todas as orações. Hoje, meu santo e minha santa, é dia 6 de abril, sábado. Estamos dentro da oitava da Páscoa. E o trecho bíblico é Assim também, vós, depois de ter desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos, como quaisquer outros. Fizemos o que deveríamos fazer. Lucas 17, 10 Meu irmão, minha irmã, Agora o trecho, aonde é como se fosse Nossa Senhora falando. José conversou comigo e disse que algumas pessoas estão comentando, na cidade, o fato de já estarmos morando juntos. Para me distrair, ele contou sobre seu trabalho e me convidou a olhar alguns móveis que estava fazendo. A oficina de José, que é muito habilidoso, fica do lado de casa. É uma criatividade do padre imaginar essas coisas como Nossa Senhora. Uma família de muitas posses encomendou um jogo para a cozinha. Feliz, José disse que depois de recebermos por esses móveis, teremos uma folga financeira. É uma criatividade que eu vejo no padre que chega até a ser engraçado, né? Mas o que eu quero te falar é, Deus, ele recompensa a nossa fidelidade. Ele nos presenteando com bons amigos, com pessoas do nosso lado. Quando temos amigos, meus irmãos, Deus beija a nossa face com a existência deles. Deus abençoe a sua vida e vamos rezar. Reze comigo agora. Oração da gravidez da Virgem Mãe Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolheste para ser Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela sua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a isento de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido de oração ou escreva ele nos comentários. E repita comido agora. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado.